Estamos aqui, ó, no lago, no mesmo lago que eu fiz o vídeo aqui, Nova Maringá, Mato Grosso. Estamos aqui, nesse lago maravilhoso aqui, olha que lago bonito. Vamos pegar agora uma capivara, pra você ver o que é a natureza. Pra você ver a natureza aqui, ó. Uma capivara ali, ó. Uma capivara muito linda. Comendo grama ali, ó. Ver se eu vou conseguir pegar ela, se ela não correr. Tô chegando perto, galera, mas não dá pra ver ainda. Tá meio escuro ali. É uma capivara e um fiotinho. Uma capivara e um fiotinho pastando ali, galera. Não sei se vão dar pra vocês verem. Elas vão correr de nós. Elas vão correr de nós, galera. Vai pular na água. Nós vamos ver se nós conseguimos filmar ela. Olha lá, 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 galera. Aí dá pra ver aqui, ó. Tô chegando perto, tô me aproximando dela. Vamos ver se dá pra nós ir. Nós pegar a filmagem aqui. Olha lá. Vou dar um zoom aqui, ó. Vocês vão ver. Olha lá a capivara ali. Olha a capivara. Olha lá, galera. Consegui me pegar. Consegui me pegar aqui. Tem uma outra depois dela, ó. Olha, galera. Pastão ali comendo grama. Capivara pastando, comendo grama. Aqui tem um lago, galera. Tem uma lachonete ali, ó. Do lado do lago. Ó. Conseguimos. Que show. Conseguimos pegar a capivara. Conseguimos pegar ela, a filmagem. Conseguimos filmar a capivara. Vou sair da resta da lâmpada aqui, ó. Porque a lâmpada do bar tá dando um reflexo bem na capivara, galera. Olha lá a outra lá, ó. Olha a outra lá, ó. Olha a outra lá, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá. O lado do reflexo da lâmpada você vai ver. Duas capivaras. Opa! Agora sim consegui. É uma imagem melhor. Olha aí, galera. Que maravilha. A natureza, ó. Isso que é a natureza. Uma lachonete ali, ó. Com um som muito alto. Tem ela aqui, pastão, tranquilo. De boa. Pra que matar um bichinho desse, né? Ó. Ó. Pastando aqui de boa. Eu não tô perto muito dela, não. Tô meio longe. Porque ela não vai aceitar eu chegar perto dela, né? Vou me filmar mais detalhado. Ó. Vou aproximar dela até ela correr, galera. Vou me filmar bem de pertinho. Olha a outra sentada ali, galera. Eu acho que é macho e fêmea. Ou é a mãe e filho. Ó lá. Ela tá aproximando a água. Ela tá aproximando. Ó lá, ó lá, ó lá, galera. Que coisa linda. Vamos filmar aqui bem de pertinho. Ó. Dá um like aí, galera. Não esquece de dar um like aí no meu vídeo, não. Dá um like aí. Você que gosta da natureza. Você que curte a natureza. Eu sei que todo mundo curte. Dá um like aí. Olha lá. Uma já afundou na água, ó. Já afundou, já foi embora, ó. Olha, ela vai... Tá indo. Eu tô me aproximando muito dela. Tirando a liberdade do bichinho, ó. Pra eu poder fazer esse vídeo pra vocês. Uma já afundou lá, ó. Afundou na água, foi embora. Não apareceu até agora. Já afundou e sumiu. E essa ficou sentada aqui, ó. Vou aproximar dela até ela afundar na água. Quero pegar a imagem dela de frente, mas não dá certo. Ela não vai virar de frente pra mim. Ô, ô, que maravilha. Opa! Que legal. Deu um mergulho bom. Mergulhou a capivara. Você viu aí? Mergulhou fundo. Sumiu ela. Foi embora. Então, vou parar o vídeo por aqui, ó. Vou correr só o vídeo aqui pra vocês aqui no lago, aqui, ó. Que lago bonito. Que maravilha. Desfrutado da natureza dessa, né? Vivendo e aprendendo boas dicas, passando aqui pra você. Esse vídeo maravilhoso. Olha lá ela, a capivara. Apareceu lá, mas não vai dar, porque lá tá escuro, galera. Não vai dar pra vocês verem. Apareceu. Tô vendo aqui a cabeça dela lá, ó. Nadando, subindo um riozinho acima aqui. Que depois do lago tem um riozinho aqui que despeja nesse lago aqui, ó. Então é isso aí. Chegamos ao final do nosso vídeo. Mais uma vez, mais um vídeo legal pra vocês aí. Vivendo e aprendendo boas dicas. Uma natureza maravilhosa. Que estamos aqui desfrutando dessa natureza aqui. Pegamos uma capivara. O filhotinho do quero-quero ali que vocês viram. Dois animais. Muito. Capivara não tem nem como matar, né, galera. Capivara comeu a capivara. Pra que tanta carne no mercado? Acho que nós temos condições pra trabalhar e comprar um filho de carne, né? Comer. Não precisa matar o bichinho. A carne dela nem é boa. A carne é capivara. Eu já comi quando eu morava no sítio. Eu fui nascido e criado em sítio. Nem é boa a carne é capivara. Então tá. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um abraço pra vocês aí, galera. Dá um like no meu vídeo aí. Compartilha aí. Me ajuda a crescer o meu canal aí. Meu canal tá bombando. Graças a Deus. Muitos inscritos todos os dias. Pessoas novas escrevendo. E com muito comentário. Muito bom meu canal. Tô gostando. O que eu puder passar de bom pra vocês, eu vou passar. Eu faço muitos vídeos bons que ajudam muitas pessoas aí. E faço também, com essas oportunidades aqui, faço um vídeo desse aqui, ó. Então tá, galera. Abraço. Aquele abraço. Não esquece de dar um like aí. Que vai me ajudar muito, hein, galera.